...do Larque Frei Luiz. Vamos, gente, receber com muito carinho a Caminho da Lua. Muito obrigado. É um prazer aqui pro Grupo Caminho da Lua estar participando desse evento aqui. Tão lindo, né? Todo mundo interagindo. É muito bacana. Mais tarde, bacana, eu tô com outro pessoal também fazendo um som bacana aí. Como a irmã falou, nós somos oriundos lá do Larque Frei Luiz. Então, todas as músicas que a gente toca, aqui, ninguém compõe nada. A gente é só o carteiro delas que recebemos lá dentro do Larque Frei Luiz. Eu sou Gilmar. O Dalto, nosso irmão, tá no trabalho lá da casa do Frei Luiz. Dudu, aparentemente ele tem 12 anos, mas a gente não acredita nisso. E Helena Lima, musicoterapeuta, cantora. Karina, figurinista, atriz, cantora. Vamos tentar mostrar pra vocês que a gente absorve lá dentro do Larque Frei Luiz. Quem que puder um dia fazer uma visita à nossa casa, imenso prazer estar indo lá com braços abertos a recebê-la. Muito obrigado. Vamos tocar uma canção que se chama As Coisas São Assim. Água que tem sede Água que tem sede Pão a quem tem fome Abrigo, abrigo a quem tem frio Sorriso a quem tem lá e mais Abraço a quem tem medo Voz pra quem calou Luz a quem não vê Remédio a quem tem dor Céu a quem tem asas Céu a quem tem asas Chão a quem tem raiz Família que quer casa Amor pra ser feliz Rede é pra varanda As flores pro jardim Viver de alegria Um cheiro de alegria Um beijo a quem se ama As coisas são assim Deus fez você pro mundo O mundo deu você pra mim Água que tem sede Pão a quem tem fome Abrigo a quem tem frio São Luiz a quem tem lá e mais Abraço a quem tem medo Voz pra quem calou Luz a quem não vê Remédio a quem tem dor Céu a quem tem asas Chão a quem tem raiz Família Família quem tem a casa Amor pra ser feliz Rede é pra varanda As flores pro jardim Viver de alegria Um cheiro de alegria Amor pra ser feliz O mesmo a quem se ama As coisas são assim Deus fez você pro mundo O mundo deu vocês pra mim O mundo deu vocês pra mim Amor pra ser feliz Amor pra ser feliz Amor pra ser feliz Então é um exemplo a todos nós Que estamos num corpo masculino Aprendendo com essa criatura Chamada mulher Fiz o tempo De amor e de luz Quando estou solto ao vento Abre os braços em cruz E o fegunte te espero Sua mão me conduz Mãe, seu amor está em mim Nunca vai se acabar Ele nunca vai ter fim Quando nasce é pra ficar Mãe, seu amor está em mim Nunca vai se acabar Ele nunca vai ter fim Quando nasce é pra ficar Me levando Me levando Com a leveza do ar Me mostrando no céu Me banhando no mar E me dando a certeza E me dando a certeza Amor de mãe Amor de mãe Não tem limite Tem o dom de esperar Ele é forte E acredite A gente volta A gente volta Acredite A gente volta A se encontrar Acredite A gente volta A se encontrar Mãe Falar de mãe E não falar De Maria Canto para Maria É luz Como cristais O amor Na presença De Deus Brilhou em mim A luz que vem Do seu olhar Ó doce mãe De todos nós Nesse mundo De aflitos Amparo em mãe Os filhos seus Carentes de paz Brilhou nos olhos Guia Deus Dia Reluja Pense Que a calma Reluja Viz Mãe Maria Um brilho Dos olhos Guia Em meus dias Reluja Na prece Que a calma Reluja Vigem Mãe Maria Este conforto Que nos traz Nos momentos De dor Nos faz Lembrar Jesus Com seu amor Imenso amor És luz E faz Crescerem Essa fé Infinita Ah Oh virgem Oh virgem Mãe Oh gai Pumões Oh gai Oh gai Oh gai Renos na prece que acalma Renos, Vigênio e Maria Brilho nos olhos Guiar meus dias Renos na prece que acalma Renos, Virgem Mãe Maria Somos todos passageiros Vamos seguir em direção A luz Mas só vamos Todos juntos Não adianta aí Deixa eu marcar Entendeu? Vamos Enquanto tiver Alguém Debaixo de viaduto A gente não pode sair daqui Enquanto tiver Alguém Dependente químico A gente não pode ir embora Vamos Vamos para um planeta melhor Mas vamos todos juntos Seguindo em direção A luz Três Vem A mão que lhe ampara agora Já precisou Quem ouve seu problema e ora Já despertou O mundo tem os seus mistérios É tempo de fazer o bem O amor que você planta agora Floresce um pouco mais além Somos passageiros Navegantes no planeta blue De norte ao sul Seguindo em direção à luz Falta de experiência faz A gente errar A dor irmã Que nos abraça bem Pra consertar Acaba o seu coração E manda a tristeza andar E deixa a felicidade Ocupar sorrindo Ao mesmo lugar Somos passageiros Navegantes no planeta blue De norte ao sul Seguindo em direção à luz Vamos cantar, gente! Somos passageiros Navegantes no planeta blue De norte ao sul Seguindo em direção à luz É hora de deitar nos campos Pra descansar Tranquilamente ir à fonte Pra refrescar Voltar de novo a ser É criança Ouvir o que o mestre diz No sentido do seu combo leve Ter a paz Usar o dom De ser Feliz Somos passageiros Navegantes no planeta blue De norte ao sul Seguindo em direção à luz Vocês já aprenderam, né? Somos passageiros Somos passageiros Navegantes no planeta blue Navegantes no planeta blue De norte ao sul De norte ao sul Seguindo em direção à luz Seguindo em direção à luz Pra afirmar Somos passageiros Somos passageiros Navegantes no planeta blue Navegantes no planeta blue De norte ao sul De norte ao sul Seguindo em direção à luz 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 Respira e fala à luz Respira e fala à luz Respira e fala à luz Se ele veio de estrela Ou de rapel Não importa O que importa São os ensinamentos Que ele deixou pra todos nós Esse manual de amor E paz A música é Penso em você Penso em você Logo que amanhece o dia Minha vida está vazia Mas como eu gosto de você Mas como eu gosto de você Penso em você E vem de novo a alegria Ganho forças pra vencer o dia Penso em te merecer As lembranças Um mergulho no infinito Procura um mundo mais bonito Que a gente possa acreditar Que ser criança É muito mais que tudo isso É ter no peito o paraíso Ter asas e poder voar Tudo certo Quando penso em você A vida é um livro aberto Bem mais fácil de aprender Você veio De estrela ou de rapel E trouxe tanta coisa boa Que existe lá no céu E você veio Se estrela ou de rapel Mas trouxe tanta coisa boa Que existe lá no céu Penso em você Logo que amanhece o dia Minha vida está vazia Mas como eu gosto de você Penso em você E vem de novo a alegria Eu ganho forças pra vencer o dia Penso em te merecer As lembranças Um mergulho no infinito Procura um mundo mais bonito Que a gente possa acreditar Que ser criança É muito mais que tudo isso É ter no peito o paraíso Ter asas e poder voar Tudo certo Quando penso em você A vida é um livro aberto Bem mais fácil de aprender E você veio De estrela ou de rapel E trouxe tanta coisa boa Que existe lá no céu E você veio De estrela ou de rapel E trouxe tanta coisa boa Que existe lá no céu Que existe lá no céu E você veio De estrela ou de rapel E você veio De estrela ou de rapel E você veio De estrela ou de rapel Que chama-se Oração aos amigos Não é? Pra que nós possamos Formar a nossa grande família Que é a grande família espiritual Então a gente vai pedir Que vocês, se possível Prestarem atenção na letra da música E se aprenderem o refrão No final cantarem com a gente Pra a gente E para o irmão que está aí do lado Muito obrigado Quero que tenha sorte Tudo em abundância Que brilhem para ti As luzes da cidade O canto e a beleza Dos passarinhos Chuvas de bênçãos Rares de sol Que sonhe sempre com liberdade Que não precises voar sozinho Não te falte saúde Muita prosperidade Toda felicidade no teu caminho Abraça e com bondade O teu irmão Somos famílias Criamos filhos Que haja sempre compreensão A paciência e a gratidão Eu te consagro um grito de campeão Tua vitória pro mundo inteiro És um guerreiro Um guardião Eu te consagro um grande Eu te consagro um grito de campeão Tua vitória pro mundo inteiro És um guerreiro, um guardião Eu te ofereço a rosa mais perfumada Um lindo encontro com a tua amada Um banho de paz no teu coração Uma estrada florida Um monte de gente amiga No céu dançando as estrelas mais coloridas Um arco-íris guiando teu olhar Quanta alegria que vem de lá Que na tua vida não falte nada E rogo a Deus para te guardar Eu te consagro um grito de campeão Tua vitória pro mundo inteiro És um guerreiro, um guardião Eu te ofereço a rosa mais perfumada Um lindo encontro com a tua amada Um banho de paz no teu coração Eu te consagro um grito de campeão Eu te consagro um grito de campeão Tua vitória pro mundo inteiro Tua vitória pro mundo inteiro És um guerreiro, um guardião Eu te consagro um guardião Eu te ofereço a rosa mais perfumada Eu te ofereço a rosa mais perfumada Um lindo encontro com a tua amada Um banho de paz no teu coração Um banho de paz no teu coração Um banho de paz no teu coração Um Feliz Natal Um bom encontro com a tua amada Obrigada Obrigado 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 Muito obrigado Fica com Deus Muito obrigado Obrigado Obrigado